e na carteira vocês queriam ver o toque na carteira tá aqui galera o motoco mesmo é o nome do toque galera tá lá em cima o nome dele ó então se você chegou no vídeo já se inscreve já deixa o like já compartilha com os amigos mãe pai e vó tia tio tá bom colega de trabalho e vamos assistir o vídeo e vamos ver como é que vamos fazer esse airdrop para receber os toque aqui na carteira galera então fica com o vídeo aí galera vamos fazer mais esse airdrop aqui para vocês que paga na hora tá bom você já vão ver o toque na carteira tá bom vai tá na descrição do vídeo que o link do contrato e do e do airdrop vocês vão copiar aqui vão colar que dá pps naps aqui vão colar em cima o link tá bom galera e aí vamos direto para droga aqui pra você receber seu seu toque aí que a gente quer ver o toque na carteira galera vamos dar uma olhada que o toque é esse toque que motoco é bem esse que motoco já não esquece de mudar a rede que também vai carregar de volta aqui ó não esquece de mudar a rede aqui deixar em martin então galera seu toque aqui vocês vão receber cerca de 300 mil motoco motoco é assim mesmo nome dele e aqui tem opção de compra tá bom galera tem opção de compra e opção a opção melhor que nós fazer o crime dele que é clamar o airdrop aqui tem na carteira tá bom galera quem quiser comprar pode ficar à vontade do que tá aí só que eu acho mais melhor a gente fazer o guardado mesmo quem quiser comprar ficar à vontade para ter na carteira e se toque que aqui não diz mais nada onde ele vai ser lançado tá bom mas a gente vai garantir o toque na carteira que a gente não quer perder uma oportunidade de ganhar uma grana boa galera vou apertar clã e drop já vai pedir para conectar a carteira você vai conectar a carteira e vai fazer a transação de rede aqui para receber o toque na carteira aqui ó 17 centavos de dólar só vou dar uma pausa colocar assim aqui ó e aí o toque já vai estar na carteira agora a gente vai pegar o contrato vai colar o contrato aí a gente quer ver o toque lá na carteira né galera e aqui já fica o seu link de referência podem referir amigo pai e mãe colega de trabalho ensina os colegas de trabalho a ganhar aí um criptomoeda você já ganha uma indicação também galera então grupos de telegram vocês podem compartilhar e aqui já não fala mais nada que sobre toque eu vou pegar o contrato na descrição vou colar e vamos ver o toque galera então galera aqui ó vocês vão pegar o contrato aqui galera e vão colar lá em cima com aqui já colo seu contrato aqui simples rápido e fácil ó tá na descrição do vídeo é que cola o contrato e vai ter que vim pouco personalizado mudar a rede equipa e smart tem da mão cola aqui ó e já vai tá tudo são o que isso só vai lá em cima galera e dá feito e aqui já tá o teu toque agora tá aqui na carteira 300 mil toque pra você galera então se gostou do vídeo já deixa um like se inscreve aqui no canal não deixa de se inscrever no canal não custa nada galera já se inscreve aí no canal se chegou até agora no final do vídeo vai pegar as informações lá embaixo já deixa o like e já se inscreve vou ficando no vídeo e é isso aí galera vale